Hoje o repórter Rafael Quinalha está no bairro do Sumarezinho, zona oeste da cidade, em um dos estabelecimentos que participa da primeira edição do evento gastronômico Petisca Sampa. Bom dia, Rafael! Olá, bom dia, Regiane, bom dia a todos. Nós estamos no Obá Restaurante, restaurante tradicional aqui dos Jardins em São Paulo. O restaurante ainda não abriu, costuma abrir em meio dia, mas já prepararam uma mesa bonita aqui pra gente. Esse petisco aqui, eu vou até olhar o nome porque eu não decorei, é o Panútil, Panútil de Cotinita. Ele, normalmente, essa combinação do petisco com a bebida, ela custa R$ 32,00, mas pra esse evento, o preço foi reduzido pra R$ 21,00, justamente pra garantir, pra permitir que outras pessoas venham conhecer o restaurante e possam se alimentar, comer petiscos como este aqui. Eu vou chamar agora o Marcelo, que é o organizador desse evento Petisca Brasil. Marcelo, tudo bem? Obrigado por participar aqui com a gente. É um prazer. Por que esse evento? Qual o objetivo dele aqui em São Paulo? O objetivo principal do evento é fazer com que as pessoas circulem nos bares, restaurantes e pubs da cidade durante o período do festival, né? A gente lançou um desafio aos estabelecimentos, 35 estabelecimentos de São Paulo, que fizessem uma combinação de petisco mais bebida por um valor fixo de R$ 21,00. Esse evento já foi realizado em outras cidades? Exato. Ele começou em Porto Alegre no mês de maio, depois nós fomos a Curitiba no mês de agosto e agora começamos em São Paulo no dia de ontem. Qual a expectativa aqui em São Paulo? A expectativa é que em torno de 50 mil pessoas passem pelos locais durante os 30 dias. Qual que é a maneira das pessoas descobrirem qual que é o restaurante que participa desse festival? Exato. Nós temos um site na internet, petiscabrasil.com.br. Estamos em todas as redes sociais, todos os estabelecimentos receberam guias onde apresentam todos os combos participantes. Então a ideia, as pessoas podem buscar as informações tanto online quanto nos estabelecimentos participantes. Muito legal. Obrigado, Marcelo. E o Henrique tá aqui com a gente, o chefe do restaurante, pra preparar agora, na hora, esse petisco especial que tá participando do evento. Quais os ingredientes aqui que você vai misturar, que você vai preparar? Bom, os ingredientes que eu vou usar aqui são ingredientes bem tradicionais no México. Então a gente escolheu o panútil justamente por ser um petisco muito tradicional no México e o Alba valoriza essa comida autêntica de rua. Então os ingredientes principais são basicamente o milho, o feijão preto e a pimenta, que são três ingredientes que o México domesticou e levou ao resto do mundo. Então tem uma história especial pra gente. O que vai primeiro aí? Primeiro assim, são duas frotilhas de milho recheadas de frijoles refritos. E depois eu uso a carne de porco cozida na pasta de urucum, que é uma pasta muito antiga, que já eram usadas pelos maias no México. Então a carne de porco, no caso, o joelho e a costela é cozida nessa pasta de urucum com suco de laranja. Então ela fica bem suculenta, com sabor bem especial. E depois eu coloco a salsita de tomate, que também vai suco de laranja. Uma característica dessa receita é o uso da laranja. O que vai mais nessa salsita aí? Vai tomate, cebola, um pouquinho de coentro, suco de limão, suco de laranja e um toque de pimenta rabaneiro. Mas é bem de leve. Uma característica dessa receita é que todo mundo pensa que a comida mexicana é extremamente picante. Mas uma característica dessa receita é que o molho de pimenta vai à parte justamente pra que a gente possa ser uma receita mais democrática. E vai o escabeche de cebola roxa, que ela fica dessa cor por ela ser marinada em suco de laranja, urucum, não, suco de laranja, pimenta da Jamaica, folhas de louro e outros temperos. Então ela fica marinada na geladeira e por isso que ela fica dessa cor rosa. Manda algum item pra colocar também? E a gente finaliza com uma folhinha de coentro e como eu disse, o molhinho de pimenta rabaneiro é servido à parte pros apreciadores de pimenta. Aí é só degustar? Aí é só degustar. Foi difícil escolher um petisco como esse pra apresentar pros clientes? Bom, a gente pensou assim, o Obá serve comida autêntica de quatro culinárias que a gente representa, que é a mexicana, a tailandesa, a italiana e a brasileira. A gente escolheu o panote por ser um petisco bem tradicional no México e por ser um dos petiscos mais vendidos aqui no Obá. E como a gente valoriza a comida de rua e faz parte do conceito do Obá, a gente escolheu o panote por ter uma história especial pros mexicanos e pra gente. Muito obrigado então pra vocês, obrigado pela disponibilidade de mostrar pra gente aqui essa delícia, viu Regiane? É da água na boca, só de ver preparar já dá água na boca. Repetindo então, o Petisca Brasil, quem quiser mais informações, basta entrar no site, é petiscabrasil.com.br. O festival vai até o dia 13 de novembro, viu Regiane? É com você. Tá passando bem hoje, hein Rafael? Gostei. Depois você me conta se esse petisco aí é bom mesmo. Eu fiquei com água na boca do lado de cá. Que delícia, né? Então, como você já ouviu o Rafael Kinalha nos informar, né? Você, pra saber quais são os estabelecimentos participantes do Petisca Brasil, entra no site, petiscabrasil.com.br. Agora vem pra...